e agora também vai só essa ponta aí para mim ó a ponta aqui ó a ponta aí aí E aí E aí E aí E aí Ah! 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 Ah O que é isso? O que é isso? Olha aquela outra agora, lá na frente. E aí galera, quase batendo aqui, 150km de voo. Chegando em Elias Fausto, do lado, o brother Gustavo de Tirapia. Gustavo, 150km, do lado, Capim Bahia. Provavelmente eu planei o final agora. Galera, estou indo aqui para poupar. Estava pulando aqui. Agora voado, 156km de voo. Pousado? Quase... Quase 160km de voo. Tá bom. Muito bom, pô. Valeu. Elias Fausto. Vamos lá. Pessoal, catavento VIP. O que que é isso, velho? Ô, Boné. É isso aí para você, Boné. Você nunca pegou um negócio assim, Boné. Eu, pai e filho. Catavento VIP, rapá. Ainda tem gente boa nesse mundo. Lanche de pernil, calabresa e frango. Valeu, valeu, valeu.